Você já parou pra pensar quantas embalagens são utilizadas em um único produto até ele ser consumido? Quando vamos no supermercado, encontramos tudo assim, organizado nas prateleiras individualmente. Porém, no caminho da indústria, o ponto de comercialização e o seu consumo, há muitos materiais envolvidos. Quando a gente faz uma compra no supermercado, a gente não imagina o volume de embalagens pra que aquele produto se mantenha íntegro até chegar na nossa mesa. A água aqui é um exemplo e a gente veio até esse estoque de um supermercado pra te mostrar. Aqui há mais de mil garrafas em um pallet. Há madeira, que suporta todo esse peso, o Eucatex, que divide internamente. Pra proteger as garrafas, há esse plástico filme que envolve todo o pallet. Além disso, tem mais essa embalagem plástica do fardo com 12 garrafas. E, por fim, o que você acaba vendo na parte interna do supermercado, que é a embalagem individual, o que vai parar na sua casa. O volume de plástico e outros materiais que podem ser reutilizados é expressivo. Do supermercado, por exemplo, os recicláveis voltam para a indústria, num processo que beneficia consideravelmente o meio ambiente e a economia, à medida que substitui embalagens feitas com material totalmente virgem por reciclados. Até 2025, segundo a legislação, as embalagens de produtos brasileiros precisam conter pelo menos 25% de material reciclado pós-consumo. Empresas como a Alcaplaz e a Lorenzón Plásticos, atentas a esta exigência, já se preparam para fornecer ao mercado a matéria-prima. A linha Algreen, lançada recentemente, traz alto padrão de qualidade. Então, nós lançamos a linha Algreen, que é uma linha de produto de alta performance, mas não só isso, nós temos que comprovar a origem, temos raciabilidade da origem para comprovar que são produtos que vêm da coleta seletiva, dos catadores, das cooperativas, das estações. Foi reprocessado, nós temos que garantir que temos um alto grau de controle de processo, de qualidade, de homogeneização e manutenção das mesmas características, ontem, hoje, amanhã, para o cliente saber que ele vai estar inserindo na sua fabricação, na sua indústria, um produto que é de origem pós-consumo, mas que vai ter as mesmas características ou parecidas que o material virgem e vai sair um resultado de ter um produto de consumo final igual ou outra vez até melhor do que um produto que desgastou os recursos naturais, que são produtos virgens. Aqui na indústria, acompanhamos todo o caminho do plástico e conhecemos como é feito o controle de origem e de qualidade. Desde a primeira etapa, neste barracão, o cuidado é evidente. Cargas de matéria-prima são recebidas diariamente de uma distância de até 500 quilômetros e ganham esta etiqueta, que permite a rastreabilidade. Aqui, o plástico é triturado, lavado, secado e segue o caminho de transformação. Por fim, o produto gerado na linha Allgreen pode ser reutilizado em novas fabricações, como resina PCR polietileno, resina de polipropileno, bobinas PCR filme polietileno, embalagens PCR industriais e filmes PCR termoincolíveis. O rigoroso padrão de qualidade e repetitividade é analisado neste laboratório de polímeros, dentro da indústria. Testes são realizados a cada 20 minutos para garantir as características desejadas. Sempre atendendo a demanda do cliente, temos que controlar de meia em meia hora ou cada 15 minutos o que está saindo do processo, homogeneizar e comprovar que ele está saindo exatamente como o cliente quer, com as características de resistência, de densidade, de fluidez, de teor de umidade, teor de cinzas, flexibilidade. Então, todas as características que um cliente quer para produzir um produto novo, tem que ser mantido e o laboratório foi um grande investimento para a gente ter certeza que vai atender com a melhor qualidade possível. O profissionalismo e rigoroso controle aplicado na linha Allgreen pela Alcaplase e a Lorenzón Plásticos conquistou o reconhecimento nacional com o certificado de qualidade e selo verde. O selo Senaplase é o selo que garante que as empresas, só tem esse selo que garante, que comprova todo ano que a empresa está 100% regular. E o Seno Senaplase Produto, que esse nós fomos a terceira empresa, aliás, hoje só tem, me parece que é cinco ou seis empresas no Brasil que já conquistou esse selo, esse garante que nós temos a condição de atender produtos de alta qualidade, produtos de alta performance para atender exatamente essa demanda da economia circular com grandes corporações. O mercado valoriza muito empresas e indústrias que reaproveitam resíduos, visto a proporção e importância que a sustentabilidade tem no mundo. Segundo uma estimativa do IPEA, a cada tonelada de material reciclado, é possível reduzir 1.200 quilos de resíduos descartados em aterros sanitários. Além de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, proporcionar economia de recursos como energia, água e petróleo e gerar até sete empregos diretos e indiretos por tonelada reciclada e reinserida na economia circular.